Olha, boa dica pra você comprar seu seminovo aí em paddock multimarcas. O Thiago seleciona cada veículo que entra aqui, é ele que vai negociar com você. Super flexível, né Thiago? Estamos aqui, o cliente vinha aqui, é ele quem manda. Ah, isso aí, você vai mandar a negociação e vai levar seu seminovo pra casa. Vamos começar pelo Celta? Um Celta Spirit 2010, esse é um completo. Estamos fazendo ele uma pequena entrada, mais parcelas de 482. Parcelinha de geladeira pra você levar um Celta, tá bom demais. Audi. Esse é um Audi, um A3, 1.8 turbo, ele é todo esportivo. Pra você, cliente Shop Tour, pequena entrada com parcelas de 653. Legal, e tem também Prisma, é um carro super espaçoso, confortável. Esse carro aqui pra você trabalhar, pra você família, tá aqui. É um Prisma Joy 2009 completo, 1.4 flex, parcelas de 495, uma pequena entrada. Tá fácil demais, é só vir correndo negociar. Aqui na Avenida das Torres... 5395. Telefone de vocês. 30-6906-61. É negociar, o Thiago não vai perder negócio não, hein? Padoque Multimarca.